Escolheu o presente do dia das crianças? Vou indo agora escolher. E a senhora fez alguma pesquisa antes? Fiz. Tô vindo lá de baixo, vou voltar pra onde eu achei mais conveniente. Ainda não. Vai fazer alguma pesquisa antes de comprar? Ah, tô pensando, já comecei já. Não. Não? Não. Penso em gastar mais ou menos quanto? Uns 150 reais. De acordo com a Associação Comercial, 80% dos comerciantes estão otimistas com as vendas do dia das crianças. A expectativa é que os pais gastem entre 80 e 140 reais com os presentes. Nas lojas, prateleiras arrumadas, repletas de produtos para o dia das crianças. Uma data muito especial que não pode passar em branco. O dia das crianças pra nós é ter de todas as crianças com bom preço, boa qualidade. E fazer o dia das crianças valer a pena pra elas, né? Com brinquedo, com sorriso, com alguma coisa. A intenção dos comerciantes este ano é de melhorar o faturamento do ano passado. A expectativa é bater o ano passado, que foi um bom ano, e fazer desse ano melhor pra nós, pra nossa loja. E entre a garotada, os itens que continuam fazendo sucesso são os clássicos. A gente encontrou ele remoto, boneca, bicicleta e assim por diante. A Neide vai para a casa feliz. Ela conseguiu encontrar o trator laranja que um dos netos tanto queria. Vale a pena, né? A alegria da criança, você tem que dar alguma coisinha, mesmo que seja barato, né?